E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que aí esteja tudo bem, do lado de cá tá tudo bem, graças a Deus cheguei aqui na quinta, ó, Fio Fio, Fio Fio Júnior, cadê, cadê, cadê? O Chisquinho, o Chisquinho gente, é, cadê? Pede um like pro pessoal. Nós chegamos aqui na quinta do Couto e vamos logo de cara dar início a mais um vlog neste canal. Eu cheguei, já deixei o portão ali aberto, pra você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, comente e já vamos, bora ao vlog. O vlog de hoje, nós começamos lá na casa do Guto, eu gravei pra vocês os animais dele, tudo, a gente se despedindo e nós vamos continuar aqui na quinta do Couto, atualizando, eu mostrando o vídeo pra vocês, ó, mostrando os gans canadenses que estão, olha aqui, super bravos, pensa num gans que tá bravo, é esse aqui, ó, 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 ó. Se você deixar a gente, ele desce o cacete na gente, ele, ó, 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 ele tá bravo, muito bravo, tomara que entre reprodução. Mas nós temos várias novidades, posso falar? nós temos várias novidades pra contar pra vocês aqui do canal, eu espero que ele deixe eu falar, bora lá? Então, bora ao vídeo. Ó, gente, acabou aqui nosso rolê, nós chegamos aqui, o Lucas tá aqui com o cabrito dele, ele atira colo, o Guto tá ali, a Zemua tá aqui, o Emu tá aqui, os Galim tá aqui, o Cueim tá aqui, o João Vito tá ali, Chico Xavier, o pai caiu, o Bruno tá ali, eles estão aqui pra organizar as coisas e levar pra casa deles, que eles já estão indo embora. O que que você vai levar pra sua casa, Bruno? Canadense, esporte biofêmia, e tudo isso aí. Canadense, esporte biofêmia, tá faltando. Ah, e o Faizão, que é meu, que você falou que era seu, que na verdade é meu. Faizão é metade, viu, gente? O André deu pra ele, o Faizão, tragou panter em mim, que metade é meu. O João Vito tá aqui, o João Vito que você vai levar pra sua casa? Vou levar cisne, vou levar marreco, pato carolino branco, vou levar um caralho de marreco corredor indiano. Já é pato ou marreco? Pato, tudo é pato. Não, é marreco, tudo é pato. Vou levar um galo brama perdiz suro, vou levar galinha barbuda ali, ó, do Guto. As galinha barbuda vai levar? Você vai, o que mais? Você vai, o que mais? Olha esse pato ali, ó. Eu vou levar esse pato. Você vai levar esse pato aí? É, tá, é tudo pato. Você já escolheu? É tudo pato. E esse daí? Qual? Não que tu faz, seu orébio. Ó, estão ali pegando canadense, então esse canadense ali, ó, vai morar lá no Aves aí Criar. Nossa, comeu a, nossa, comeu o dente. Ih, quer ajuda pra pegar aí? Não, 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 só ela se acalmar. Vou pegar uma coisa pra vocês poder levar aí, tá bom? Calma? Calma. Olha os ganhsão do Guto. Olha ali os fazões, ó, os fazões tem tudo ali de boa. Vamos fazer um venerado, gente, que eu trouxe pro Guto. Aí o Dudu ficou de dar a fêmea pra ele. Nossa, tá ruim, né? Tá embaçado. Olha lá, ó, gente, nós chegamos de viagem. Aí o Guto tá ali, ó, já foi dar comidinha pros bichos. Comidinha não, né? Na verdade o petisquinho, ó. Aí ele dá, ó, dá pra cada um. Ó, cada um ganha um pouquinho de petisco. Aí ele já tinha dado pra Rubi. Rubi tá ali. Ai, seu óculos já era, Rubi. Agora o Guto foi buscar a ração. Olha lá, tá dando a ração? Não. A banana. Foi buscar a banana. Tem umas que não espera. A pessoa vai lá e ataca a banana em cima da mesa. Cara, ela engoliu a banana inteira. Como que é isso? Olha. Nem espera. A casca vai tudo, ó. Um triturador. Ó, propaganda da Fazenda Boa Vista. Não é você não. Cadê a Fazenda Boa Vista? Aqui, ó. Ô, não tá... Ah, peraí, peraí, peraí. Volta. Não tá dando... Zoom? Eu quero filmar o negócio. Nessa cara não. Você não é famoso não. Pessoal da Fazenda Boa Vista. Olha lá. Nossa, tá difícil pra... Como que fala? Focar? Tá desfocando. Tá desfocando. Não, já foi, já foi. Já cliquei. Mas, tipo assim, a hora que eu vou pra longe e volto, tá dando desfoque. E ficando, entendeu? Não tá voltando. É, não tá voltando automático. Tem que ajustar o iPhone, isso é caro pra isso. Olha, gente. Ó, os bichos aqui. O Guto jogou banana. Ó. E vira uma festa. Ó, os patinhos que estavam lá na reprisa, que vieram aqui pra cima. Ó, agora vai pra parte da ração. Primeiro é a entrada. É, não. Primeiro é o petisco. Aí depois é a entrada. Agora é o prato principal. Ó. As emuzonas comendo tudo lá, ó. Ó o emuzinho. Ah, o emuzinho já tá lá, né? O emuzinho é o da esquerda e as duas fêmeas. Quase todo mundo. Ó, agora nós vamos ver todo mundo aqui que o Guto tá jogando. Raçãozinha pra eles. Aí eles vão reunir tudo aqui. Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Ó, gente, nós estamos vendendo aqui. Tudo pela metade do dobro. Quem quiser comprar. Me chama no Instagram. A metade do dobro dá o valor inteiro. Então, mesmo valor. É, com desconto. Metade do dobro. Aproveita que é só... Tá com desconto 50% do valor total. Vezes dois. 50% do dobro. Essa galinha. Cadê a galinha? Ali, ó. Aquela galinha comendo ali no pé do Guto. É a galinha que veio lá do Bruno. Essa índia gigante ali, ó. Esfomeada. Com aquela barbela gigante. É que o papo dela é grande. O Bruno deu ela pra quinta do Couto. Pro Lucas. Então, dá a quinta do Couto. Lucas dá a quinta do Couto. Cruzar com o galo. Olha. Cadê? Aqui, ó. Essa daqui é do... Os detalhes aqui das penas, tá vendo? Bem certinho é dark, tá vendo? É difícil de achar dark desse jeito. Essa daqui é do... Canseiro Capão. Como que é? Coração Campeiro. Campeiro Coração. Coração Campeiro. Coração Campeiro. É do Coração Campeiro. Vem de quem? A Nicole Itamar. Esse aqui é o pintinho que eu trouxe, né? É, o Brunete. Brunete. Aquele ali é o Brunete, ó. A mãe veio pra cá pintinho. Você tá doido? Ao vivo e sem cortes. Você é doido? Só aqui no meu canal. Momento dos alimentações. Dos animais. Quem? Gente, olha o ganso chamando o outro ganso. Nossa, Guto, você viu aquilo ali? O quê? Um ganso chamando o outro dentro da caixa pra comer, cara. Olha lá, gente. Que judiação. Nem posta isso, né? Nem posta isso, né? Oxa! É a realidade? Tá indo lá pro seu negócio? É pra formar um casal, lógico. É um passo pra trás, pra dar dez pra frente. Justamente. Um passo pra trás, pra dar dez pra frente. Não, não. Para. Infelizmente, ele vai ter que se separar. Gente, a Rubi tava querendo bater no Emu, foi isso? Foi. A Rubi tava batendo na Emu, ó. Gente, já falei pra vocês dez vezes, eu vou falar mais uma. A Rubi, ela é irmã da Filfil. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa aqui é a Rubi, ó. Fique, 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 fique. Olha aqui, ó. Gente, o Murilo tinha um macho de Cisne Sobrana e não trouxe pra Rubi. Murilo tinha um macho de Cisne Sobrana e não trouxe pra Rubi. Acredito, sério? Por que que eu não trouxe? Não trou... Não. Por que que eu não trouxe? Primeiro, porque o Guto não quis. Segundo, porque eles são irmãos e o Guto quer pegar um macho que não seja da mesma genética. E o meu é muito filhotinho. A Rubi já tá quase entrando em postura. Hã? Você tirou a linha do macho? Ah, não é isso. Então esse é o macho? A gente tem que ter um spoiler, mas ele brigou comigo. Ó, gente, eu cheguei aqui e ela tá agoniada. Provavelmente ela vai parir essa noite. A gente já colocou a campânula ali, já colocou o capimzinho dela pra fazer o ninho. Aí ela tá aqui, de um lado pro outro. Campânula tudo preparada. E ela vai pra um lado, ela deita, ela levanta. Vamos ver como que ela tá ali. Ó os peitinhos dela. Tanto que tá abaixo. Essa noite ela vai parir. Ó, gente. Agora ela deitou. Ela tá com a respiração acelerada. Ela deitou grudada na parede. Fim dela. Não vai sair ali não. Ó, gente. Tô filmando pra vocês a irrigação. Não é que eu falei pra vocês que ia colocar a irrigação. A irrigação vai ligar todo dia, 8 horas da noite e 5 horas da manhã. Ontem ela ligou 4 horas da manhã e eu acordei assustado. Eu cheguei de viagem. Aí eu não sabia como tava funcionando. Aí liga por setores. Primeiro vai irrigar essa parte aí que vocês estão vendo. Aí depois vai irrigar do lado de cá. Aí depois vai irrigar aqui da casa. Eu vou filmar pra vocês. Olha esses nezões ali, ó. Que lindo que eles ficam. Ó, agora tá ligando. Daqui de perto, ó. De perto da casa. Fio, 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 fio de onde já correram. Ó, aí agora eu liguei esse daqui. Que é do lado da casa. Ó, que aí vai ficar irrigando a noite. Gente, ó. Coloquei a chocadeira aqui. Aí eu já limpei. Eu limpo com... Com lisoforme. Aí eu já limpei a chocadeira. Limpei os roletes. Já coloquei água aqui. Pra ela começar a funcionar. Ela já tá esquentando. Aí eu vou organizar aqui. Vou esperar ela estabilizar. E aí vou organizar... Aí vou organizar a umidade. E a temperatura. Já vou pôr o termômetro aqui. Pra eu ver mais ou menos a temperatura. A hora que ela estabilizar. Conferir esse termômetro. Termômetro com esse termômetro aqui. Pra ver se o termostato não tá desregulado. Falta ligar o... O giradorzinho. Do motor. Que é esse aqui. Que vai fazer girar. Aí eu coloco aqui. Aí por enquanto. Eu vou colocar esses ovos aqui. Que eu já tinha mostrado pra vocês. Na verdade esses ovos de emulo aqui. Eles já estão vendidos. Eu vou enviar hoje. Aí eu vou colocar. Tem três ovos de... De... Gans to Luz. Gans to Luz. E dois de... Pra mim tinha um outro. De verde java. Vou procurar onde tá o ovo de verde java. Gente, olha o nome que a... Que a funcionária escreveu. O pato grande. Eu tava viajando. Ela falou. Murilo, aquele pato gigante. Botou um. Aí eu falei. Qual pato gigante, né? Pois é, gente. O pato gigante é o Gans to Luz. Olha o tamanho desse ovo. Olha ele perto do ovo de emulo. Não é pequeno não. É grande. Vou pegar a balança. Pra ver quanto que pesa. Olha, gente. Um ovo de Gans to Luz. Peça 163 gramas. Nossa senhora. É três vezes mais que um ovo de galinha. Quase quatro vezes mais que um ovo de galinha. Não sabia que pesava tudo isso não. Foi a primeira vez. Nós vamos colocar. Pra ver se estão férteis. Esses ovos. Aí eu vou colocar os ovos aqui. Esses do Toulouse. E esses dois de verde java. Vamos ver quanto que pesa. Essa aqui é da verde. É menor do que o ovo da azul. Vamos ver quanto que pesa. Ó, 87 gramas. A gente tava organizando aqui, ó. O virador de ovo tava com um problema. O girador. Aí agora eu arrumei. Esses ovos aqui eu vou olhar. Ver o que que tá bom. O que que não tá. O que que vai pôr pra chocar. O que que vai jogar fora. O que que vai colocar pros porcos. Aí eu vou deixar aqui assim. Mais ou menos no jeito. Tá chegando perto da época de postura. Então a gente tem que ir organizando as chocadeiras. Organizando o que que a gente vai tirar. Ó. Aqui já tá 37.7 a umidade. E é 60 a umidade. 37.7 a temperatura. Vamos ver aqui quanto que tá nesse termômetro. 35. Então tá dando 37. Né? 37. Então logo logo vai chegar. Geralmente é um período de duas, três horas. Pra estabilizar. Pra você conseguir fazer. O aferimento. E se tá tudo correto. Ó. Então eu já coloquei aqui. Os primeiros ovos de Toulouse. E os dois primeiros ovos de Verdejava. E vamos ver como que vai tá. O Verdejava já tá com uma cauda muito grande. Então é pra esses ovos estarem férteis. Vão torcer. E os Toulouse não sei. Porque a femininha é muito nova. O macho tá meio gordo. Não sei se ele vai tá conseguindo. Fertilizar. E aí eu vou contando pra vocês. Ao longo do tempo. Agora eu vou separar. Tem uns ovos velhos. Que a gente coloca pra jogar fora. E os que tiverem branquinhos. Limpinhos. Igual esse aqui. Ó. Que tá limpinho. Aí eu coloco. Deixo pra. Pra cozinhar pros porcos. Ó. Esse aqui tá super. Já passado. Esse aqui já tá quebrado. Aí a gente vai jogando fora. A gente vai vendo. Ó. Esse tá limpinho. Se tiver limpinho. Tá podre. Se tiver limpinho. A gente vai colocando. E aí a gente vai colocar os ovos de pata. Limpinho. A gente cozinha. Só que são ovos. Esses aqui já são ovos de abril. Ovos de pata. Aí a gente vai cozinhar. E vai misturar na ração. Para os porcos. Ó quem nasceu, gente. Que gracinha. Que questão. São nove. Tu sei. Chico. Passa pro lado. Passa pro lado. Gente, esses foram os faizões que eu ganhei lá do doutor André. Faizão mutação platinado. Platinado azul. Olha que lindo. E aqui do lado estão as bonitas. As goteirinhas. Lá no fundo. Os faizões venerados. Aqui hoje tá friozinho. Aí tá todo mundo em cuir. Todo mundo puleirado. E aqui no meu pé tá quem? Aqui no meu pé tá quem? Aqui no meu pé tá quem? Hum? Fala oi pessoal. Chico. Fala. Fala oi pessoal. Ah, deixou sua curtida. Seu comentário. Seu like. Compartilhou. Mandou pra mamãe. Papai. Pra titia. Filomeno. Pro Bidu. Pra Berenice. Pro Cisco. Pro Chico. Todo mundo. Cadê o seu comentário? Né? Manda oi pessoal. Fala oi pessoal. Fala oi pessoal. Tô todo carente. Tô todo carente. Tô todo carente. Ai gente. Gente, olha o fio. A fia da Tayhane. Onde tá? Ó. Tá aí tomando banho. Na banheirinha. Das Tricolor e da Carolina. Ó. Ai, ai Chico. Ai, ai. Não. Cê é grande. Dá pra brincar com cê assim não. Não. Nossa senhora. Não. Ó. Aqui tá o ringue tiozinho. O casalzinho de ringue tio. Que a Ângela mandou pro... Pro Lucas. E o mini coolzinho ali. Que o Jonathan. Lá do berço das aves. Mandou pra gente. Mandou não, né? Deu pra gente que a gente foi lá. A gente pegou lá com ele. Que gracinha. Aqui tá a mamãe com os filhotinhos. Tudo arífico. Só tem um ali, ó. Tipo, lá fora. Os outros que é tudo escondido atrás da caixinha, ó. Ó. As perdizinhas roxas que estavam lá em cima. Na minha casa, na gaiola. Elas vieram pra cá. A gente tinha mostrado pra vocês. Esse casalzão aqui já tá botando. E esse aqui, eles botaram dois ovos. Aí um ovo foi mole e o outro quebrou. Esse aqui é o macho e de lá é a fêmea. Vem cá, a fêmea tá com a oveira bem baixa, né? Vamo lá no Ninho ver se tem ovo. Ó. Será que tem ovo? E do lado de cá, ó os meus mini colzinhos aqui. Olha que gracinho, é eles. Esses neizinhos dali. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Tem nada aqui não. Gente, olha aqui. Olha isso. Olha. Nossa, olha. Dois ovos escondidos dela aqui. Deixar aí. Ela já botou quatro. Quatro ovos. Olha minhas bananas. Não pede banana. Gente, olha meu nenenzinho. Olha meu nenenzinho que tá com saudade de mim. Olha meu nenenzinho. Cadê meu nenenzinho? Cadê? Cadê meu nenenzinho? Hã? A gente vê o nenenzão ali, ó. Chamei um, veio outro, tá lá, ó. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí as novidades. Viu que nós temos ovos de Toulouse, ovos de verde java, ovos de gança africana. Vocês viram também, ó, que a irrigação aqui, ó. Fique, fique, fique. Que a irrigação já tá funcionando. E graças a Deus tá tudo bem aqui na Quinta do Couto. Eu dei uma atualizada pra vocês. Vou continuar atualizando ao longo da próxima semana. Beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau.